Neste ano teremos eleição e a situação com a justiça eleitoral. Está em dia? Não está? Não votou na última vez? É bom regularizar, pois saiba que vai haver também um mutirão para que você possa regularizar. Confira na reportagem. O seu sudário de Queiroz é agricultor e mora na área rural de Três Lagoas e por isso não conseguiu votar na última eleição, não conseguiu transporte para isso. Esta semana veio com a filha até a cidade, diretamente ao cartório eleitoral para regularizar a situação do seu título de eleitor. A gente acupou o título, não é só falar que se eu não acupasse ele, tudo bem, mas eu acupo, porque como é que eu vou fazer um financiamento, como é que eu vou mexer com as coisas? Na verdade, tem que estar em ordem. Tem que estar em ordem a documentação. Então, por isso que a gente está aqui sacrificando para poder fazer isso aí. Além da ausência nas urnas em eleições anteriores, outros motivos podem levar ao bloqueio do documento. De acordo com a chefe do cartório eleitoral, A pessoa que está morando em Três Lagoas hoje, mas que o título não é daqui ainda, ou seja, o seu domicílio eleitoral continua em outra cidade, ou por alguma questão de que já passou o período para o alistamento e a pessoa já tem mais de 18 anos e não fez o título ainda, ou tem alguma pendência em relação à eleição que deixou de votar ou justificar, também fica ali com uma irregularidade. Desde o início da pandemia, o acesso ao eleitor para regularização do título passou a ser de forma virtual, pelo site tre-ms.jus.br, com algumas pequenas exceções para atendimentos presenciais, como foi o caso do seu sudário, que vimos no início da matéria, por exemplo. O atendimento presencial é exclusivamente para aquelas pessoas que não têm internet, não têm nenhum tipo de acesso à internet, ou têm muita dificuldade em manusear ali um componente eletrônico, o smartphone ou o computador, no caso. Então, para essas pessoas, normalmente são pessoas idosas, Então, para essas pessoas, existe a possibilidade de se fazer um agendamento para o atendimento presencial. E as implicações para quem não deixar o título em dia vão muito além de não poder exercer o direito ao voto. Isso pode acarretar, dependendo da irregularidade, pode acarretar a ausência de quitação eleitoral. Então, muitas vezes, a pessoa pode precisar fazer um passaporte ou se matricular numa universidade. Algumas empresas também exigem a quitação eleitoral para fazer o registro CLT dessa pessoa. Enfim, são N fatores que podem implicar e trazer implicância, na verdade, para o eleitor que não está quítico à justiça eleitoral. Três Lagoas tem hoje mais de 75 mil eleitores. E a chefe do cartório eleitoral deixa claro ao eleitor que este ano, ainda diante do cenário de pandemia que vivemos, não será obrigatório o reconhecimento biométrico para votar. Na última eleição, não houve essa exigência por parte do TSE, tendo em vista já o início da pandemia, naquele ano de 2020. Então, o TSE suspendeu a obrigatoriedade da biometria para aqueles que não fizeram. Então, o TSE, todos aqueles que não fizeram, puderam votar normalmente. Como, desde aquela época, ainda não abriu a coleta da biometria, ou seja, desde que houve o início da pandemia, lá em março de 2020, até os dias atuais, não houve ainda reabertura para a coleta da biometria e da foto. Então, muito provavelmente, o TSE para essa eleição deva liberar também.